O ladrão levou a pior com o dono de uma caminhoneta que ele tentou assaltar. Na verdade ele assaltou, né? A vítima reagiu, o revólver do bandido ficou para trás, além de ele ser preso logo em seguida. Vamos ver essa história. A PM foi acionada ontem à noite na rua Sousa Naves com Pais Leme, onde uma vítima havia entrado em luta corporal com um ladrão. Ao chegar no local, verificou-se que o bandido deu voz de assalto e tentou levar uma caminhonete F-250. Sendo que o condutor que pediu para não ser identificado observou um momento de descuido do assaltante e entrou em luta corporal com o rapaz e durante a briga um tiro foi disparado. Ladrão preso. Já tem várias passagens pela polícia. Fábio Rodrigo Silva Oliveira, 35 anos. A vítima no caso aí levou sorte, né, capitão? Olha, nós não recomendamos que as pessoas resistam ou até entrem em luta corporal, como foi esse caso, como essa vítima fez. Por quê? Nesses momentos pode acontecer que a vítima, ali no momento de estresse, ela normalmente não está preparada psicologicamente e pode sofrer até um disparo. Tanto é que o criminoso efetou um tiro e por muita sorte não acertou a vítima. Mas, por fim, ele conseguiu ali retirar ou até retirar essa arma do criminoso. O criminoso, quando percebeu que estava em inferioridade, ele acabou correndo do local. Imediatamente foram acionadas as equipes de serviço que fizeram um cerco na região e localizaram esse homem. Esse homem que já é possuidor de diversas passagens, até mesmo pelo crime de roubo, e ele foi detido. Foi reconhecido pela vítima e daí tudo foi encaminhado. A arma apreendida, a pessoa e também a vítima com o seu veículo recuperado. Sabe o que ele falou na delegacia? Falei, ah, o negócio é o seguinte, não adianta. Eu vou preso agora, a hora que eu sair eu vou roubar de novo. Então, quer dizer, eu quero só fazer aqui uma comparação de um caso como esse, principalmente em relação àqueles que acham que a cadeia é a única solução para todos os males em relação à violência. Você acha que a cadeia é solução? A cadeia, do jeito que está, ela não é solução para ninguém. Para absolutamente ninguém. Houve um estudo do Ministério Público de São Paulo, acho que nível Brasil, parece que dá 78% de reincidência entre aqueles que saem da cadeia e já logo voltam para o crime novamente. Então, não é a cadeia que vai resolver, o buraco é mais embaixo. Achar que somente a cadeia vai resolver é olhar para o bico do sapato. É claro que quem comete um crime tem que ser preso. Até para dizer para os demais que, se você fizer, você vai para a cadeia. Mas, só isso não vai resolver. Isso aplica-se também a essa mudança aí da maioridade penal. Sou a favor, quero que baixe para 16 anos, para todo mundo entender que não é a saída. O governo tem que fazer muito mais que isso para poder acertar essa situação e a gente ficar livre da criminalidade. Cadeia definitivamente não conserta ninguém. É uma verdadeira faculdade do crime. Por quê? Porque roubam o dinheiro todo que poderia ser colocado lá para fazer uma reabilitação do preso. Porque não é interessante para ninguém. Você acha que é interessante gastar? Eu, que faço parte da sociedade, você, nós que pagamos nossos impostos. Você gasta aí dois mil reais para manter um cara na cadeia, para viver que nem pior do que bicho lá dentro, pior do que porco, para ele sair pior do que entrou e vai te roubar de novo? Ah, para com isso. Não é interessante. Então, não é só cadeia que vai resolver. Se cadeia resolvesse um cara como esse, já estaria, ó, de argola na cabeça, teria virado santo.